Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vocês não perdem por esperar porque vai ter Úrsula, Malévola, Rainha Má, Bruxa Verde do Oeste, Cruella, entre outras vilãs. Olha, fica aqui ligadinho no Mundo GTV porque nós só estamos começando. Mundo GTV porque vai ter Úrsula, Malévola, Rainha Má, Bruxa Verde do Oeste. Mundo GTV porque vai ter Úrsula, Malévola, Rainha Má, Bruxa Verde do Oeste. Meus amores, o show não pode parar. Eu estou aqui no Rizos e Glamour com uma convidada mais especial que é uma das nossas anfitriãs da noite e que está um pouco mais famosa. Olha, depois de Pedro Bial, ela fechou o tempo na blogueirinha e hoje está aqui no Rizos e Glamour. Eu estou falando com ela. E não se gane, dá um close, Mundo GTV. Não é Mara Maravilha, é simplesmente Silvete Montila. E aí, Silvia, tudo bem? Isso aqui, né, menina na Vila de Carvalho, Café Vermon, Rizos, Glamour, elegância e beleza e sensualidade. Olha aí, ela está realmente belíssima. Dá um close em tudo, olha isso. Gente, ela está um espetáculo, Silvete. Com surpresas à parte, nós vamos fazer uma homenagem a Leonora Áquila, que é sua amiga de palco, profissional, incrível e em certeza uma grande amiga. Esse momento é muito especial, então queria que você deixasse as suas felicitações para ela nesse dia tão importante. É, eu quero desejar parabéns, muito, muito mais sucesso para a Léo, que ela é uma pessoa super parceira, super amiga, foi uma pessoa com a qual eu comecei na noite, que me deu oportunidade na noite, então só tenho agradecimentos. Olha, já vamos deixar o convite. Estamos segunda-feira em segunda dose com Montila, vocês não podem perder, hein? Silvete Montila, Mundo GTV, beijo! Beijo! Mais uma edição Risos e Glamour e essa é muito, muito, muito especial, porque além de ser um especial de vilãs, temos homenagem à nossa maravilhosa Leonora Áquila e temos a diva dos palcos, a nossa vedete, a nossa rainha Greta Stark, o nome quer dizer tudo. Descendência Greta com estrela, não é isso? É isso, Dona Tela. Muito obrigado por você ter me dado a oportunidade de vir e como você falou, hoje começa uma série das próximas que vão ter. E ela já me convidou para fazer as outras quando houver oportunidade de me encaixar. E é muito legal por causa do tema e homenagear uma grande amiga minha, que é a Leonora. Leonora, daqui a pouquinho está aí, vocês têm que acompanhar essa cobertura do Mundo GTV, que é feita com muito carinho, porque a gente vai ter Greta e está. Gente, olha esse figurino, olha esse cabelo, dá um close, Mundo GTV. Olha, Meryl Streep, se cuide, porque se vocês têm Hollywood e Meryl Streep, nós temos Greta e está. Não é isso, Greta? Seria tudo, né? Tudo, manda um beijo para o Mundo GTV. Mundo GTV, ó. Mua, 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 Mua. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E você se inscreva no canal 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 E aí Beijo e beijo pro E agora E aí Ovacionado E aí E aí Acredita E vamos que vamos E aí Até a próxima comigo E aí E aí E aí